Obrigado. Bom, gente, bom dia. Bom dia. Show, perícia. Vamos começar agora nossa aula. Eu espero que vocês tenham acordado animados. Nós vamos ter uma partezinha teórica e depois vamos fazer um alongamentozinho só para a gente acordar mesmo nessa sexta-feira, tá? Esse hoje, a atividade física de hoje é mais tranquila do que a de semana passada, porque semana passada a gente suou. Essa nós vamos trabalhar mais os membros inferiores, que são as pernas, mas vai ser bem tranquilo, tá? A reunião já está sendo gravada, ok? E vou pedir para vocês que peguem os cadernos. Quem já está com o caderno fechado, abra, por favor, para a gente iniciar. Depois a gente faz a atividade física. Enquanto vocês estão abrindo o caderno, eu vou fazer a chamada rapidinho. A chamada de hoje é o que vocês mais gostam de comer. Nós não fizemos ainda não, né? Eu acho que é sim ou não, eu não me lembro. Não, eu acho que a gente já fez, fizemos só na escola, mas aqui, online eu acho que não. Ah, então, pelo visto, não. Eu acho que foi com o outro professor. Ó, então eu vou saber o que vocês mais gostam de comer, ok? E aí, deixa eu ver aqui. Beleza. Alexandra. Não ainda? Ana Clara. Também não? Ângelo. Ih, nossa sala está vazia, hein? Arthur. Beatriz. Ninguém, gente? Brian. Agora está bem entrando, né? Caio. Dani. Ih, hoje nossa sala fica vazia. Felipe. Também não. Giovana. Presente. Giovana, o que você mais gosta de comer, Giovana? Sushi. Sushi, bacana. Eu não gosto de sushi, não, mas muita gente gosta, é verdade. Gustavo. O que você mais gosta de comer, Gustavo? Batata frita. Oi? Batata frita. Ah, eu também amo batata frita. Isabela. Presente. O que você mais gosta de comer, Isabela? Chocolate. Muito bom, né? João Henrique. O que você mais gosta de comer? O que você mais gosta de comer? Macarrão. Churro. Josias. Presente. O que você mais gosta de comer, Josias? Pizza. Hum, adoro também. Kailani. Presente. O que você mais gosta de comer, Kailani? Scogonoff. Hum, também gosto. De carne ou de frango? Não, eu como mais de frango. Lucas Miguel. Não. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Mariana. Ninguém. Miguel. Milena. Presente. O que você mais gosta de comer, Milena? Com o hambúrguer. Hum, também gosto muito. Adoro do McDonald's também. Meu Deus. Nathalie. Pedro. Pedro. Pedro foi o primeiro a chegar. O que você mais gosta de comer, Pedro? Lasanha. Hum, também é do agente. Só comida gostosa, né? Richard. Richard. Tiago. Eu vi que o Tiago entrou. Presente. O que você mais gosta de comer, Tiago? Pizza. Pizza de quê? Qualquer uma. Qualquer uma. Tá bom. Yasmin. E aí, Yasmin? O que você gosta de comer? Sushi. Sushi também? Alguém não foi... Gostoso pra caralho. Oi? Gostoso pra caralho. Ai, não acho não, moleque. Mas eu respeito. Gosto de vocês. Alguém que eu... Alguém tá aqui e eu não chamei? Alguém entrou depois da chamada? Então, nós só temos dois, quatro, seis, oito, dez pessoas numa turma de sei lá quantos. Então, hora a hora, hein? O povo tá muito desanimado. Tem que botar o relógio pra despertar, o celular pra despertar. Pra gente poder acordar de vez. Vamos lá, galera. Caderninho. Nós falamos sobre a câmara de ar da bola de basquete, mas nós terminamos aqui, foi... Nos primeiros anos, o voleibol ainda não contava com uma bola específica, sendo praticado com uma câmara de ar da bola de basquete. Foi isso que nós fizemos? Sim, foi. E nós finalizamos aqui, né? Sim. Então, vamos continuar, por favor. Vocês já estão com o caderno? Sim. Show. Vamos continuar, então. Essa parte é só mais um pedacinho que falta. Pode continuar com o parágrafo. Bom, como naquela época que o vôlei foi criado, ele não tinha ainda nada específico para aquele esporte, por exemplo. O vôlei foi criado, ele necessitava de uma rede, de uma bola, de uma quadra, e não tinha nada ainda. Ele foi criado, mas assim, o William George Morgan, ele teve que, tipo assim, dar um jeitinho para conseguir praticar aquele esporte. A quadra, não tinham linhas ainda pintadas, não sabia onde era, por quê? Porque ele tinha acabado de inventar o esporte. A bola, não existia uma bola específica para o vôlei, então ele pegou a câmara de água, a bola de basquete, como eu falei, arrancou aquela carcaça. E a rede? Então, nós vamos falar agora sobre a rede. Parágrafo. A rede era improvisada. A rede era improvisada. Vírgula. A mesma Usada Só a Milena que está com a câmera ligada e eu, mais ninguém. Por que vocês são tão lindos? A professora acabei de acordar. Agora somos três lindas com a câmera ligada. Vamos lá. A rede era improvisada, vírgula. A mesma usada, agora somos quatro. A mesma usada nas partidas de tênis. Quatro lindas. Cinco. Então, a bola era a câmara de água da bola de basquete. E a rede era aquela improvisada na rede que jogam tênis. Só que aquela rede que jogam tênis que é fixa no chão, como improvisaram, suspenderam um pouquinho aquela rede de tênis para que conseguíssemos jogar realmente o vôlei. Ponto na mesma linha. Neste período, vírgula. Estão todos juntos? Não, Yasmin. Eu já saí do... Não, você começou a... Não, não. Começou a falar a minha ligação, creio. Ah, então vamos lá. Eu repito para você até um pouquinho. Parágrafo. Yasmin. A rede era improvisada, vírgula. A mesma usada... Nas partidas de tênis. Show de bola. A rede era improvisada, a mesma usada nas partidas de tênis. Ponto na mesma linha. Neste período, vírgula. Neste período, vírgula. O esporte era conhecido por... Gente, era um nome muito estranho que eu vou colocar aqui no chat. Só que é fácil de lembrar. Peraí. Conhecido por Mintonete. Professora, você disse que é fácil de lembrar esse nome que se chamava o vôlei antes? Sim, porque é o que vocês fazem. Mintonete. 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 Então, antes do vôleibol ser vôleibol, né? Que também não tinha esse nome. O William George Morgan, ele começou a chamar esse esporte de Mintonete. Mas, gente, vamos pensar comigo aqui. Todos os esportes com bola tinham o ból no final. Futebol, basquetebol, handebol. Por que o vôlei tinha que ser Mintonete? Nada a ver, né, gente? Então, depois de muito tempo, ele se tornou conhecido como vôleibol. Mas vamos continuar, então. Repetindo. Nesse período, o esporte era conhecido por Mintonete. Ponto na mesma linha. Com o passar do tempo... Com o passar do tempo... Vírgula. Foi ganhando o nome popular... Com o passar do tempo, foi ganhando o nome popular... Bom dia, Davi. Bom dia, Davi. Bom dia. Com o passar do tempo, foi ganhando o nome popular de... Escrevam assim, por favor. Em americano. Vôleibol. Porque em americano é assim, mas em português, né? É vôleibol normal. Não tem dois L's, não tem Y. Isso é V-O-L-E-I-B-O-L. Vôleibol. Então, vou repetir. É só esse pedacinho. Com o passar do tempo, foi ganhando o nome popular de vôleibol. Vírgula. Que acabou se tornando oficial. E ainda bem, né? Então, Davi, você que chegou agora, nós estamos falando, nós falamos na semana passada, que quando o William George Morgan, ele criou o vôleibol, ainda não tinha materiais específicos para esse esporte, porque ele tinha acabado de criar, então a quadra, ele jogou numa quadra qualquer, não tinha ainda as linhas do vôleibol pintada, né? Até porque ele não tinha inventado ainda. Não tinha rede própria do vôleibol e não tinha uma bola própria do vôleibol. Por isso, na semana passada, você já deve saber, ele pegou a bola de basquete, arrancou a carcaça e usou a câmara de ar da bola de basquete para fazer a bola de vôleibol para continuar jogando esse esporte. E a rede? A rede, ele pegou a rede de tênis e improvisou também no alto para que pudesse ser praticado o vôleibol. Falamos também que o vôleibol, ele não se chamava vôleibol. Assim que ele foi criado por William George Morgan, ele se chamava Mintonete. Pois é, eu coloquei aí no chat, Mintonete. E vocês não vão esquecer, porque é Mintonete, né? Mintonete. E só que esse nome era muito nada a ver. Todos os esportes com bola eram futebol, handbol, basquetebol. Por que que o vôleibol tinha que ser Mintonete, né? Mas, com o passar do tempo, ele foi ganhando o nome popular de vôleibol e que acabou se tornando oficial. Ok? Pediram para eu colocar a presença aqui de Luan. Davi, eu já coloquei. Deixa eu colocar de Luan. Mas Luan é quem? Brian. Brian. Ok, foi. Estou muito imaginando eu agora. Gente, bora jogar um Mintonete? Repete, por favor. Estou imaginando muito eu, assim, hoje em dia com meus amigos. Gente, bora jogar um Mintonete? É verdade, tipo assim. Mas, no dia a dia, vocês podem até usar esse nome, que é bom que na hora da prova vocês não vão esquecer. Mas, como eu já dei aquela dica de Mintonete, eu acho que ninguém vai esquecer, né, gente? Mintonete. Eu acho que fica mais fácil. Lucas entrou agora também, né, gente? Beleza. Mariana também. Mária. Mária. Coloquem assim. Regras do vôleibol. Regras do vôleibol. Tia, e aí a parte que eu perdi, tia? Quem, Davi? É, eu. Peraí. Aonde você... Você pegou o começo não, né? Não. Tá. Então, gente, eu vou repetir rapidinho para o Davi, que não é muito grande mesmo, é pequenininho. Enquanto vocês vão se organizando aí. Vamos lá, Davi, eu vou repetir rapidinho para você, tá bom? Peraí, tia. Eu vou pegar a minha caneta. Tranquilo, espero. Peraí, tia. Pode, tia. Ó, você tinha parado em câmara de ar da bola de basquete? Sim. Então, vamos lá, parágrafo. A rede era improvisada, vírgula. A rede era improvisada, vírgula. A mesma usada nas partidas de tênis. A mesma usada nas partidas de tênis. Ponto na mesma linha. Neste período, vírgula, neste período, o esporte, vírgula, era conhecido por mintonete. Como eu expliquei quando você chegou, Davi, o nome não existia voleibol ainda, então era mintonete. Vou escrever aqui. Como se escreve o mintonete? No chat. Era conhecido por mim, tia. Era conhecido por mintonete. Está aí no chat. Dois tês no final. Ponto na mesma linha. Com o passar do tempo, vírgula. Com o passar do tempo, vírgula. Foi ganhando o nome popular de... Voleibol, que também está no chat, porque é em americano. Vírgula, que acabou se tornando oficial. Que acabou se tornando oficial. Foi? Foi. Show. Então, vamos lá. Regras do voleibol. Regras do voleibol. Maria Fernanda chegou. Bom dia. Regras do voleibol. Aí embaixo, vocês colocam um pontinho, uma setinha, o que vocês quiserem, porque nós vamos citar algumas regras, ok? Coração, esterístico, seta, pontinho, o que vocês quiserem. Uma bola de vôlei. Pode? Então, vamos lá. Do lado do pontinho. Cada equipe possui um técnico. Cada equipe possui um técnico. Cada equipe possui um técnico. Ponto vírgula, outro pontinho embaixo. A partida é constituída por até cinco setes. A partida é constituída por até cinco setes. Constituída pelo quê, Tia? Por até... Vamos lá. A partida é constituída por até cinco setes. Foi? Foi. Ponto, vírgula, outra coisinha embaixo. Não existe, não existe, tempo, não existe tempo pré-determinado. Não existe tempo pré-determinado para cada sete, ponto, vírgula. Não existe tempo pré-determinado para cada sete, ponto, vírgula. Então, o tempo era limitado? Então, eu vou explicar. Na verdade, o vôlei não é contabilizado por tempo. Eu vou explicar já já, tá bom? Professor, eu e meus amigos, a gente joga até vôlei, só que a gente faz a rede de balanço. Vai de cima do balanço. Ah, sei como. Tipo, é um travessão, né? Aham. Ah, bacana. Show de bola. E agora você vai saber mais algumas regras. Quando eu era pequeno, o parquinho da onde você mora, eu ia lá direto com minha avó. Bacana, porque além de você já jogar, agora você vai saber algumas regras e você vai poder passar para os seus colegas. Além de você estar se divertindo, ainda vão estar aprendendo e fixando. Vamos lá. Então, não existe tempo pré-determinado para cada sete, ponto, vírgula. Outra bolinha embaixo. Cada sete... Cada sete... Gente, sete, eu nem falei isso antes. Sete não é S-E-T-E, não. Porque senão fica o número sete. Sete é S-E-T, puro. Sem a letrinha E do lado, ok? Agora já é. Não, tudo bem, mas aí você já apaga para poder... Porque eu deveria ter dito antes e não disse. Porque a gente fala sete, sete, pensa que é S-E-T-E. Mas o sete é cada período da partida de vôlei. Então, não tem a letrinha E no final, tá bom? S-E-T. Vamos lá. Cada sete tem... Vinte e cinco pontos. Vinte e cinco pontos. Com uma diferença mínima. Com uma diferença mínima de dois pontos em relação ao adversário. Então, olha só. Cada sete tem vinte e cinco pontos com uma diferença mínima de dois pontos em relação ao adversário. Dois pontos em relação ao adversário. Vinte e cinco pontos com uma diferença mínima de dois pontos em relação ao adversário. Foi? Sim, foi. Beleza, outro pontinho Em caso de empate Pode ficar tranquilo, porque eu vou explicar tudo A gente vai acabar e eu vou explicar todinho Em caso de empate Para vocês compreenderem, tá? Em caso de empate No 7 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 Aí vocês, por favor, abram parênteses Aí coloca assim É X, né? Como se fosse exemplo 25 X 25 Fecha parênteses A partida A partida continua Em caso de empate no 7 Exemplo 25 A partida continua Até que a diferença de dois pontos Seja atingida Então aqui no préstamos A gente está fazendo a regra certa Ah, vocês estão assim também Ah, vocês estão assim também? Sim Show de bola Até que a diferença de dois pontos Seja atingida Abra um parênteses 25 X 27 Fecha parênteses Ponto vírgula Outra bolinha Tá Espera aí Tô esperando Pode deixar Foi? Então vou repetir rapidinho Só pra quem se perdeu no meio do caminho Em caso de empate no 7 Exemplo 25 A partida continua Até que a diferença de dois pontos Seja atingida Abra um parênteses Exemplo 25 27 Ponto vírgula Outra pontinha Posso? Show Cada equipe só pode tocar Três vezes na bola Um, dois, três Intercalando Os jogadores Ponto vírgula Cada equipe Só pode tocar Três vezes na bola Intercalando os jogadores Cada equipe Só pode tocar Três vezes na bola Intercalando os jogadores Ponto vírgula Ponto vírgula Primeiro Ganha a equipe Que vem ser Três setes Primeiro Ganha a equipe Que vem ser Três setes Primeiro Penúltima bolinha Se houver empate Se houver empate Gente Houver Do verbo haver É com H Tá bom? Se houver empate Em número de setes Se houver empate Em número de setes Abre parênteses Exemplo 2x2 Ou seja Dois a dois Em número de sete Se houver empate Em número de sete Exemplo 2x2 Fecha parênteses O quinto sete Será decisivo Ponto vírgula Última bolinha Última setinha O último que vocês fizeram O último que vocês fizeram aí Vou repetir rapidinho O penúltimo Se houver empate Em número de setes Exemplo 2x2 O quinto sete Será decisivo Ponto vírgula Última bolinha O quinto sete É o tie-break É o tie-break Tá aí no chat O quinto sete É o tie-break É finalizado Com 15 pontos É finalizado com 15 pontos Ou até Que ocorra a diferença É finalizado com 15 pontos Ou até que ocorra a diferença Ou até que ocorra a diferença Essa de dois pontos Entre as equipes Ponto vírgula Então vamos lá galera Atenção na explicação Cada equipe possui um técnico Mole, mole, fácil, fácil O que é o técnico? O técnico é aquele responsável Por toda a equipe Tá? A modificação De dar De falar com a equipe Dentro de quadra Ele fica do lado de fora Mas ele é o responsável pela equipe Pela disciplina da equipe também É como assim Na escola tem o diretor Né? E numa equipe tem o técnico Ele é o responsável A partida é constituída Por até 5 sets Por que por até 5 sets? Porque nem sempre gente Uma partida de vôlei Chega até o 5 set Não é obrigatório Chegar até o 5 set Tá? Por isso que lá embaixo Eu falo Que ganha a equipe Quem vencer 3 sets primeiro Então eu tenho 5 sets Mas se a minha equipe Venceu o primeiro, o segundo E o terceiro set 25, 25, 25 Fechou o set Não precisa ter os outros dois Porque o outro só vai ganhar dois Então não vai chegar nunca até 3 Então Por isso que a gente fala A partida é constituída Por até 5 set Porque pode chegar o 5 set Tá? Esqueci Se alguém tiver uma pergunta É só perguntar Não existe Tempo Pré-determinado Para cada set Por quê? Porque o set Ele não é contabilizado O vôlei no caso O set O vôlei Ele não é contabilizado Por tempo Ele é contabilizado Por pontos Então Enquanto não chega 25 pontos E ainda tem que ter Os dois pontos de diferença Em relação à equipe A partida não vai acabar O set Não vai acabar O que é o set? O set São a divisão dos períodos No futebol Tem o primeiro tempo E o segundo tempo Do futebol Não tem, gente? Sim Então No vôlei São setes Tem o primeiro set O segundo set O terceiro set O quarto set E o quinto set Então é como se fosse realmente São os períodos Só que o set Ele não é contabilizado Por tempo Então não tem tempo Ele é por ponto Então quem conseguir Fazer 25 pontos Ou Se passar de 25 Tem esses dois pontos De diferença Aí acaba o primeiro set E aí descansa E vai para o segundo set Tá? Vocês entenderam essa parte? Que o vôlei Ele não é contabilizado Por tempo E sim por pontos? Sim Alguém tem alguma dúvida? Não Então vamos continuar Não Ok É Cada set Tem 25 pontos Com uma diferença mínima De dois pontos Em relação ao adversário Só que São só os quatro primeiros set Tá? Então 25 pontos 25 pontos 25 pontos 25 pontos Eles são fechados Com 25 pontos Se Tiver uma diferença No mínimo Gente Eu posso ganhar O set Eu estou com 25 pontos E a outra equipe Está com 10 pontos Não tem problema Tá? O que não pode É A outra equipe Está com 24 pontos Eu com 25 pontos E acaba o set Tem que ter no mínimo Dois pontos de diferença Pode ter uma diferença Mais extensa Mas Pelo menos Tem que ter dois pontos De diferença Não tem como Uma equipe Fechar um set Com apenas um ponto De diferença Em relação à equipe adversária Ok? Então Olha só Cada set Tem 25 pontos Com uma diferença Mínima De dois pontos Em relação ao adversário Então Nós estamos jogando vôlei Aí Minha equipe fez 24 A outra equipe Está com 24 também Ah Quem fizer 25 Ganha? Não Aí Se eu estou com 24 E ele também está com 24 Aquele set Vai até 26 Aí Eu fiz 25 pontos Ele fez 25 pontos Então O set Já vai até 27 Porque é obrigatório Que tenha no mínimo Esses dois pontos De diferença Ok? Até aí galera? Show Então vamos lá Em caso de empate No set No set É o que eu estou dizendo É essa partida Que eu acabei de dizer Dentro de um set São cinco Dentro de um set Se tiver empate De 24 a 24 Eu acabei de explicar isso Para vocês A partida continua Até que a diferença De dois pontos Seja atingida Tipo 25 A 27 O ponto Você quer o que? Que eu faço o que? Repita o ponto Tá Então vamos lá Vamos supor Que nós estamos jogando Josias Aí a sua equipe Fez 24 pontos A minha está com 23 Fiz um ponto agora Ficou 24 A 24 Quem fizer 25 Não vai ganhar Por quê? Porque tem que ter Uma diferença De pelo menos Dois pontos Então Você fez 25 Eu estou com 24 Aí se você fizer o 26 É que você ganha Porque aí De 24 para 26 São dois pontos De diferença Entendeu? Tem que ter sempre dois pontos Ou mais Pode ser mais de dois pontos Mas o mínimo Pelo menos Tem que ter dois pontos De diferença Era isso que você queria saber? Era Show de bola Então vamos lá Cada equipe Só pode tocar Três vezes Na bola Intercalando os jogadores Como assim A bola veio para mim Eu bati nela Nisso que eu bati nela Eu não posso bater nela de novo Eu não posso dar dois toques na bola Ao mesmo tempo Eu dou um Vem um outro Da minha equipe Dá outro toque Aí eu posso dar o terceiro Tá? Então Eu tenho que intercalar Eu não posso dar dois toques Seguidos Na bola E a minha equipe inteira Só tem três toques na bola Então é um, dois E o terceiro toque Já tem que passar para a equipe adversária Tá? Então é Um, dois Passou para o adversário Então no máximo Três toques Existe uma exceção Na hora do bloqueio Vocês sabem o que é um bloqueio? Eu sei Isso Mais ou menos isso É mais feita Isso O bloqueio É quando você Tenta Próximo da rede Impedir Que a bola Venha para o seu campo Então a bola está lá com o adversário O adversário vai dar uma cortada Que é quando dá aquele tapão mais forte na bola Para fazer o ponto E você e seus colegas de equipe Levanta a mão e faz uma barreira Para que a bola bata em você E volte para a equipe do adversário Então Se você fez Se você fez essa barreira Que nós chamamos de bloqueio Se a sua equipe fez esse bloqueio A bola bateu na sua equipe Bateu em você, por exemplo Você fez o bloqueio A bola bateu em você e subiu Só que ela vai cair na sua quadra de novo Nesse momento O toque Não é contabilizado como toque Então o toque de bloqueio Não vale como toque Se a bola do bloqueio Bateu em você Você fez o bloqueio Bateu em você Você pode tocar nela de novo É a única Vez que você pode dar dois toques seguidos Quando a bola bate no bloqueio Entenderam? Se a bola não bater Se você não bloquear a bola Você só pode dar um toque E a sua equipe três Agora Se você bloqueou Esse bloqueio não conta como toque Mesmo assim Você ainda vai ter três toques Você pode bater nela de novo Entenderam isso? Sim Show Como eu avisei Ganhei a equipe Quem vencer três sets primeiro Isso a gente já falou lá em cima Se houver empate Em número de sets Então lá em cima nós falamos Se tiver empate Dentro de um set Agora É em número de sets São cinco sets no máximo A minha equipe fez dois sets A equipe de Milena fez dois sets Então tá dois a dois Vai ganhar quem venceu o quinto set O quinto set O tie break É conhecido como set desempate Tá O tie break É conhecido como set desempate Por isso Ele é um set diferente Ele só vai até 15 pontos Desde que tenha diferença De dois pontos mínimos Em uma equipe e outra Pode falar Pedro Eu esqueci de ligar o microfone Ah tá Então se houver empate Em número de sets Dois a dois O quinto set será o decisivo Que é o tie break O tie break Ele é finalizado com 15 pontos Desde que haja essa diferença De dois pontos Então o que acontece Tá 14 pra mim e 14 pra você Você fez 15 Eu fiz 15 Você fez 16 Eu fiz 16 Você fez 17 Eu fiz 17 Vai indo até que tenha Dois pontos de diferença Porque se não tiver A partida não vai acabar Só que esse tie break Como é o set decisivo Quem fecha o set Com dois pontos de diferença Ganha toda a partida Pode falar Davi Você conhece a partida Mais longa de vôlei? Então eu já fiz uma pesquisa Sobre essa partida mais longa E agora não tô recordando não Mas eu tenho sim Eu vou pesquisar pra vocês E te falo semana que vem Pode ser? Pode Show de bola Porque não foi daqui Do Brasil não Foi estrangeiro Então eu não lembro agora não Mas eu tenho Eu pesquisei sim Bom Então é isso Hoje nós finalizamos O conteúdo teórico E agora vamos para O nosso alongamentozinho Para mandar a preguiça embora Todo mundo de pé Sem essa cara de preguiça E vamos lá Professora O que? Professora Hã? Tem que ligar a câmera Desde ontem O meu joelho tá horrível Eu não consigo meio que andar Aí eu tenho que ficar pulando Ah, tudo bem A minha mãe falou Pra você Pra mim não fazer Porque tá doendo Não, claro Se você tá com o joelho Malzinho Não pode fazer mesmo não Bom, gente Vou chegar um pouquinho mais pra trás Pra nós fazermos a atividade Mole, mole Fácil, fácil Essa atividade Ó Nós vamos trabalhar Com a mão direita E o joelho esquerdo Olha só Contrário Deixa eu baixar um pouquinho a câmera Pra vocês verem Ó Ó Mão contrária do joelho Bate E volta Bate E volta Viram como é? Deu pra ver? Isso Não precisa ser tão forte não Beleza Bateu Vamos fazer dez vezes Depois vai trocar Fazer dez vezes Quem me chamou? Eu Oi Repete de novo Claro A internet caiu Claro Olha só Mãozinha direita No joelho esquerdo Ó Bate e volta Bate e volta Só isso No joelho Não No outro Se você tá com uma mão Você vai no outro joelho No contrário Isso Isso aí Beleza Aí vamos fazer dez vezes assim Depois vamos trocar a mão e o joelho Dez vezes no outro Fez dez vezes Na sequência Direto Nós vamos trocar o pé Ó Levanta e bate no pé Ó Deixa eu baixar aqui pra vocês verem Ó Vai bater no pé Isso Depois troca Isso E para finalizar É o cotovelo no joelho Olha aqui Ó Ó Ó Bate e volta Bate e volta Deu pra ver? Todo mundo entendeu? Não Mas ó Milena É o cotovelo no outro joelho No E no outro lá Ó Se você tá com essa mão esquerda Você vai pro joelho direito Isso Show de bola Beleza Então vamos lá Vamos começar Primeiro Mãozinha no joelho Um Dois Três E já Um Dois Três Quatro Cinco Show preguiça Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Um Dois Vambora Três Quatro Cinco Concentra Seis Sete Oito Nove Dez no pé Um Troca Dois Três Quatro Bonito Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez No outro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cotovelo Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Um Dois Três Cotovelo Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Respira um pouquinho Respira só um pouquinho Tia, eu dei uma pedrada com o cotovelo no meu joelho Você deu uma pesada com o cotovelo no joelho? Não, é... Deu uma cotovelada forte no seu joelho? É Mas agora, melhorou? Aham Aham, vamos lá, bebe uma água, respira Vamos fazer mais uma Tá quase acabando nossa aula Tá tudo bem aí, Lucas? Aham Beleza Show de bola Vamos pra mais uma sequência Todo mundo entendeu, né? Sim Tô vendo, tem gente fazendo muito bonito Tô gostando de ver E sempre as pessoas que estão ligando a câmera E fazendo São as mesmas que fizeram essa semana passada também Eu fico feliz Espero que os outros que ainda não ligaram Que tomem coragem e liguem também Que vai ser bem bacana Tiago 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 Vamos lá, gente Próximo Próximo Respira Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez no pé Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez no outro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem alguém caindo aí? Nove Dez cotovelo Um Dois Três Quatro Encosta Cinco Seis Sete Oito Nove Trocou Vambora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Beleza Respira Tem alguém cansado aí? Minha tia vai me matar Por quê? Porque ela mora em baixo De casa Ah, mas não estamos fazendo tanto barulho assim, não? Não Caraca Alungar a perna Abriu o armário Pronto Ah, minha perna Respira Vamos fazer só mais uma Para finalizar, hein? São três sequências Rapidinho Respira só mais um pouquinho Já está acabando Respira Quase Gostei de ver Mais pessoas fazendo atividade Gostei mesmo Estão de parabéns Beleza Vamos lá Última sequência A última Respira Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Trocou Vambora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Trocou no pé Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Para finalizar, cotovelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove O último Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Beleza Vocês arrondaram, hein? Cansaram? Semana passada foi pior E hoje vocês estão cansados? Professora, isso nem é pouquinho Isso aí pra mim é pouquinho Que eu faço Duzentos falichinelos E sem flexões Hoje Beleza, hein? É pouquinho Isso A gente também tá de boa Porque lá na profite A gente também tem que fazer abdominal Flexão Uma outra coisa Mas é bom É bom É bacana Bom, gente Respira Bebe uma água E vocês vão parar Pra fazer um lanchinho Né? Porque agora estamos na hora do intervalo De nove às nove e vinte o intervalo E vocês tem aula de que depois? Redação Entendimento Redação Hum Então tá bom Então bom lanche pra vocês Eu vou Só posso sair quando todos vocês saírem Um beijão Tchau, tchau 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 Davi 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 Davi